E as manifestações da literatura negra no Brasil estão em debate na primeira jornada de literatura afro-brasileira contemporânea. E quem traz ao vivo os detalhes sobre esse encontro é a repórter Isabela Azevedo. Isabela, boa noite. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Neste evento de hoje foram debatidos tantas obras, tanto as obras de autoria negra, como obras que cuidam da temática negra. E para falar mais sobre esse assunto, eu estou ao lado do pesquisador Frederico Barbosa, pesquisador do IPEA. Frederico, um dos problemas, você estava me contando anteriormente, é a questão da visibilidade. Existem muitas obras, mas elas não chegam ao leitor. É isso? Isso. Bom, primeiro só enfatizar que o evento foi organizado pelo Departamento de Teoria de Literatura, da UNB, e pelo Grupo de Estudos de Literatura Contemporânea. O IPEA apenas apoiou. Essa questão da visibilidade é uma das questões mais importantes. A gente sabe que existe uma literatura negra ampla no Brasil, no mundo, é uma literatura vasta, mas a gente não tem conhecimento dela. Então, esse tipo de evento, em primeiro lugar, ele é bom do ponto de vista acadêmico para discutir as questões de estereótipo, mas também é interessante do ponto de vista da visibilização da literatura de autoria negra. Motivar mais os leitores a procurarem esse tipo de literatura, é isso? Esse é um dos pontos, porque a recepção da literatura negra é uma das questões importantes. Então, visibilizar ajuda a tomar contato, ajuda a conhecer o que os negros estão fazendo, mas também ajuda a discutir os estereótipos que estão na literatura, que não é de autoria de autores negros. E ainda existe muito a questão do estereótipo, quando o assunto ou quando um personagem é negro? Olha, existe o estereótipo, é forte na literatura, isso tem que ser discutido, tem que ser visibilizado. Às vezes a gente nem percebe, por isso esse tipo de evento é importante, porque a gente naturaliza os estereótipos como se eles fossem do cotidiano, como se fossem óbvios. Então, isso tem que ser discutido, tem que ser aprofundado, mas eu acho que também o mais importante é que a gente consiga fazer a desconstrução desse tipo de imagem. Ainda é, você falou sobre estereótipo, mas é uma questão, por exemplo, do negro ser tratado como escravo ou como uma pessoa pobre, é isso que é o estereótipo? Olha, tem vários, essa é uma das vertentes, né? A pobreza, a escravidão, mas também tem questões relacionadas ao gênero, tem a questão da hipersexualização da mulher negra, tem a questão de associação do negro com o crime. São todos estereótipos que a gente tem que desconstruir, tem que mostrar que são estereótipos, que são imagens distorcidas, que a prática é muito mais rica, não é? E que, de alguma forma, a gente tem que lidar, porque conforme o imaginário, conforme as nossas possibilidades de ver a política, de ver o negro no cotidiano. Obrigada, Frederico, pela entrevista. E olha, Renata, quem quiser acompanhar esse evento ainda está disponível na internet, www.ipea.gov.br.